Olá, internautas! Estamos de volta com mais um Panorama Regional, sempre trazendo personalidades com temas importantes para a Baixada Santista e, é claro, para o Brasil inteiro, por que não? E esse é o assunto de hoje, o assunto da área da saúde, um assunto que interessa muita gente, que o nosso convidado especial, ex-pereador e também médico infectologista, que hoje está à frente do segundo encontro de infectologia do Litoral Paulista, o Caixarão 2017, que vai acontecer aqui em Santos nos próximos dias e vai ser uma importante discussão sobre essa área de infectologia. Seja bem-vindo, a gente pode esquecer, ex-vereador também e médico, a importância desse tipo de evento para se discutir a questão da infectologia no nosso litoral. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fernando, uma satisfação e boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo ou internauta. É um encontro muito importante. Para você ter ideia, é um evento que a Sociedade Paulista de Infectologia faz regionalmente, então esse é o do Litoral, existe uma versão para o interior do Estado também, e existe o Congresso, que é estadual. O primeiro tema que a gente vai abordar é o papel da infectologia na saúde pública. Então, vira e mexe, você que é jornalista, quem está nos assistindo, ouve manchetes no jornal, vê a preocupação que existe com doenças infecciosas. Então, as doenças infecciosas, elas, desde os primeiros tempos até a modernidade, por incrível que pareça, elas continuam sendo de primeira ordem, porque são doenças que dependem de vetores, e aqui a Baixada Santista a gente vê, e no Brasil como um todo, mas aqui em especial a presença dos vetores, trazendo a questão das arboviroses, da dengue, recentemente a zika, batendo na nossa porta com grande preocupação, a chikungunya. Tem as doenças relacionadas à questão social, Santos continua batendo recordes em casos de tuberculose, uma doença diretamente associada à pobreza, mas também a questões de comportamento, como foi o caso de Santos ser uma cidade muito importante na epidemia de HIV e AIDS, diretamente relacionada ao consumo de drogas injetáveis, a comportamentos sexuais de maior vulnerabilidade, e hoje disseminada na nossa sociedade. Enfim, as doenças infecciosas têm um grande impacto, elas têm o potencial de não só causar um sofrimento para o indivíduo e para a sua família, mas ter a desestruturação da cadeia de produção. Dou um exemplo, chikungunya que eu falei há pouco. Se tivermos uma epidemia de chikungunya de grande monta na nossa cidade, isso vai tornar incapacitada a nossa força de trabalho por meses, talvez alguns até demandando aposentadoria. Imagina o impacto disso na economia. Então, infectologia é uma especialidade importante, é por isso que a gente começa falando do seu impacto na saúde pública. Esse é um tema, certamente, que vai ser muito discutido, até porque estamos chegando no verão, como o senhor falou, e a possibilidade, obviamente, esse ano foi até relativamente tranquilo em relação, por exemplo, a dengue, a chikungunya, mas assim, ainda bem, mas assim, sempre se acontece, de certa forma, quando os casos não acabam se explodindo, as pessoas, de certa forma, e o poder público, de certa forma, acaba minimizando o trabalho, e é claro, as consequências podem ser seguidas posteriormente. Existem alguns especialistas nessa área que estão preocupados com esse próximo verão, o que pode acontecer? Então, as doenças transmitidas por vetor, no caso, o Aedes aegypti, a gente tem, ele é quase que uma arma perfeita, né? No caso atual, a gente está preocupado, inclusive, com a possibilidade da febre amarela urbana, por isso que a gente viu, no estado de São Paulo, em Minas, no Brasil, as pessoas se vacinando, porque tivemos alguns casos silvestres e vindo. Então, essa é uma doença imunoprevenível. A dengue, ela assumiu uma característica, na nossa região, de ser uma doença muito prevalente, então, a gente já vem convivendo com a dengue há muito tempo, a população adulta, de certa forma, já se expôs ao vírus, está imune, muitos de nós, a todos os tipos do vírus, e ela acaba, então, começando a preocupar na faixa etária pediátrica, que são as crianças que nasceram e ainda não foram expostas ao vírus da dengue, e as pessoas que fazem o movimento migratório e vêm de outras regiões. Ainda dentro das herbiviroses, a zika, o mistério, veio, nós estávamos realizando, até recentemente, um grande trabalho com gestantes de zika, no hospital privado da região, que foi vendido de maneira misteriosa, interrompeu essa pesquisa, mas era uma pesquisa já com quase 2 mil gestantes, parturientes, a gente via uma prevalência de zika grande, mas a doença desapareceu. E o grande temor é a chikungunya. Por que que essa, não aconteceu nada agora, por que que esse ano foi calmo, a gente não entende, certamente, foi uma conjunção de fatores, entre eles, o controle do vetor, as políticas de prevenção, mas existe um algo mais, que deve ser ligado ao mosquito. Então, as autoridades e nós, médicos, estamos, de fato, preocupados e alertas com as arboviroses. Um outro foco de atenção, Fernando, que começa a crescer, é a questão das infecções relacionadas ao cuidar da saúde. Antigamente eram chamadas de infecções hospitalares, hoje a gente fala de infecções relacionadas à assistência à saúde. Essas infecções, diferente do conceito de infecção hospitalar, elas estão presentes em toda a nossa cadeia de cuidar. E Santos é uma cidade com uma demografia muito interessante. Nós temos mais de 30% da população idosa, grande parte delas em casas de repouso, em casas de idosos, com entradas e saídas frequentes do hospital. tem uma outra questão que as pessoas não se atentam, que é o consumo proteico. Para você manter o consumo proteico de carne no nível que hoje tem demanda, você precisa de antibiótico para os nossos rebanhos. Então a gente tem uma exposição grande, mesmo que não perceba os antibióticos. E a restante disso, envelhecimento populacional, internações recorrentes, práticas de saúde que são, às vezes, mal controladas. E, sobretudo, a exposição antibiótico de origem da proteína animal que a gente consome, leva à resistência bacteriana. Então, para você ter ideia, um outro tema que a gente vai abordar, até 2050, nós estamos falando de pouco tempo, de praticamente 30 anos, se não fizermos nada em relação à resistência bacteriana, a infecção por bactérias multiresistentes vai matar mais que câncer, vai matar mais que doença do coração e vai ser a principal causa de mortalidade na população de uma maneira geral. Hoje, o cenário, hoje o cenário, esse é um assunto que ainda está crescendo, obviamente, essa discussão, mas hoje o cenário, como é que é? Não, ele é um cenário terrível, Fernando. Você pega, por exemplo, e analisa, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância, ela tem dados compilados, o primeiro agente de infecção de corrente sanguínea, hoje, é uma bactéria chamada clevisiela, pneumonia e carbapenemase positivo. Isso, se a gente olhar alguns anos atrás, era impensável. E hoje, então, a gente tem uma bactéria com esse nome complicado que nada mais é do que o reflexo do uso abusivo de antimicrobianos, das práticas médicas sem controle adequado e, sobretudo, da tecnologia médica, que a gente não pode esquecer que hoje as pessoas vivem mais e vivem mais às custas de tecnologia. Então, implantes de catéteres, implantes de próteses e órteses, internações do TI, que ficam mais prolongadas, tudo isso junto ao envelhecimento. O envelhecimento traz o câncer, as doenças cerebrovasculares, enfim. Nós estamos numa condição muito propícia e se não tivermos uma política nacional, estadual, municipal, visando combater a resistência bacteriana, o cenário até 2050 é esse. E já é sentido hoje. É um tema que talvez para quem nos assiste pareça um pouco distante, mas se vocês olharem bem e pensarem num parente que ficou internado, num parente que ficou numa casa, vocês vão começar a pensar e ver, ah, não, tomou um antibiótico, ficou mais tempo, o doutor falou mesmo de uma infecção hospitalar, é o reflexo dessa situação. Então, popularmente, seria a infecção hospitalar, que ela está ganhando, obviamente, uma dimensão cada vez maior, e os desafios, dentro desses desafios, que isso a gente não pode discutir, caminha, obviamente, o SUS, o futuro do SUS, com toda essa discussão, existe uma defesa sólida, o SUS está garantido na Constituição, mas, infelizmente, ao que tudo indica, parece que estão tendo tentativas para esvaziar cada vez mais o SUS, e isso, obviamente, deixar só a conta para o SUS e a parte mais nobre, digamos assim, para os famosos planos populares, que é isso, até o ministro defende esse sentido. Esse cenário não preocupa muito, doutor? Demais, Fernando. Eu queria alertar quem nos assiste que a gente está caminhando para uma crise de saúde de proporções, talvez, nunca vistas. Então, vamos por partes. Primeiro, em relação ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir do ano que vem, vai ter um teto, isso está aprovado, a medicina tecnológica, ela custa mais, os agravos, por exemplo, as epidemias demandam mais, como é que a gente pode trabalhar com teto numa relação a essa? Então, o ministro tem um discurso de que não quer aumentar porque ele quer gastar bem o que já tem, mas não é bem assim, nós somos desafiados e o subfinanciamento do sistema público é real. Então, esse vai ser o primeiro desafio. Segundo, na vertente da saúde suplementar, dos convênios, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem sido extremamente benevolente para os convênios de uma maneira geral. Embora inclua um ou outro exame, no hall de exames agora, mas está se falando em rever multas por não assistência, está se falando em rever o ressarcimento de valores ao SUS e o que nos preocupa é essa ideia de planos populares. o que vem a ser você aderir, vai ter adesão a um plano que te dá direito a consultas muito básicas e para onde vai a alta complexidade que nós estamos falando? Cirurgia, cirurgia cardíaca, colocar uma prótese, tratamento do câncer, vai para o SUS, o SUS que já tem um teto. Então, a saúde suplementar que tem dinheiro, que tem receita, que tem gestão, vai sobrecarregar o SUS? Então, me parece que é uma situação muito ruim. Some-se a isso, 14 milhões de desempregados aproximadamente no Brasil. Muitos saíram dos planos de saúde, milhares saíram dos planos de saúde, inclusive. E que vem já para o SUS. E pressionados os que ficam com carteira pela reforma trabalhista que vem, onde talvez um dos direitos que seja negociado seja o convênio, o senhor que nos assiste tem o convênio da empresa, talvez perca isso na reforma trabalhista. O patrão fala, olha, eu te pago o convênio ou te mantém empregado. O que você escolhe? É fácil entender o que as pessoas pressionadas vão escolher. Então, a gente vê um governo que regula e vigia mal essas operadoras. Uma invasão de operadoras do exterior com protocolos, com pensamento que estão longe daquilo que a gente entende como uma atenção ideal à saúde. O SUS fragmentado, o SUS sem financiamento, aliado a esse desemprego e a reforma trabalhista, onde essas pessoas serão atendidas? Então, o SUS era atendimento universal para todos e eu acho que ele vai ficar cada vez pior por conta de todas essas pressões. E, sem contar, a cereja no topo do sorvete, que é o aumento para as pessoas com mais de 60 anos. quando você mais precisa da saúde, agora com essa discussão de aumentar o valor da mensalidade. Só tem um jeito, Fernando, é mobilização. Então, nós médicos, vocês jornalistas, você que nos assiste, a gente tem que se mobilizar. Se nós não fomos capazes de uma mobilização que tenha trazido uma outra sorte a esse governo que é o Estado do Michel Temer, que é um governo no mínimo complexo e com denúncias graves e deveria estar sendo tudo investigado com ele afastado do cargo e sejamos fortes para lutar na defesa do SUS e do sistema de saúde equilibrado. Souto, ainda mais, dentro desse cenário há uma particularidade específica para a Baixada Santista em decorrência de, infelizmente, o total de leitos aqui hospitalares bem inferior que a média que existe, obviamente, no Estado de São Paulo como um todo. A nossa participação ainda é ínfima, mesmo com a inauguração do Hospital de Tenhaém, que atende uma demanda, obviamente, uma demanda importante, mas ainda estamos muito aquém. A própria maternidade, o Hospital dos Estivadores tem um funcionamento muito, muito parcial e muito aquém do necessário. Dentro desse cenário, dessa possibilidade, qual é o futuro? O que vai acontecer, especialmente nesses hospitais menemerentes que ainda estão se mantendo o SUS, principalmente? Nesse sentido, Fernando, eu acho que a gente pode resolver com gestão. A gente tem uma cultura hospitalocêntrica, que tudo se resolve no hospital. Eu discordo um pouco disso. Eu vejo com preocupação também uma mudança que eles querem fazer na atenção básica enfraquecendo a estratégia de saúde da família. Eu acho que isso é um erro, porque a solução para essa tua pergunta é fortalecer a atenção básica, porque a gente vai ter um melhor controle, as pessoas vão fazer mais prevenção e vão ficar menos doentes. No segundo nível, que é a média complexidade, é favorecer o acesso aos métodos diagnósticos sem que você tenha que fazer como a gente faz hoje, muitas vezes, internar um paciente para fazer exame. Então, organizar melhor o acesso aos especialistas, organizar melhor o acesso aos exames sem a necessidade da internação. E deixar o hospital para duas situações. A emergência e a questão dos procedimentos eletivos. Então, se você tiver um sistema harmônico, bem estruturado, você consegue fazer uma rotatividade melhor desses leitos. Então, vou voltar ao exemplo da resistência bacteriana. Hoje, a gente tem estratégias de você, combatendo resistência, fazendo uso racional de antimicrobiano, dar alta mais precoce para os pacientes. Com isso, você trata o paciente em ambulatório, trata em hospital dia e você tira esse paciente do leito. Então, você libera a rotatividade. Então, muitas vezes, dentro de um sistema de operação mais racional, sem construir um novo hospital, você duplica ou até triplica o número de leitos, de oferta de leitos. Mas isso existe. Investimento tecnológico, investimento financeiro e uma gestão que seja muito bem feita. E, por fim, a valorização do profissional. Que hoje, se tem alguém que é desvalorizado nessa cadeia, entre tantas categorias, professores, trabalhadores, não, mas o profissional de saúde, médico e não médico, é muito pouco valorizado. Outro assunto também, que ganhou espaço na milha, também foi a questão dos pacientes diagnosticados com hepatite C, que o Ministério da Saúde adiantou que vão ter medicamentos aí para os pacientes vítimas de hepatite C. Explicar isso é ponto, de que maneira isso vai contribuir ou não vai contribuir, porque também tem uma polêmica também, porque o índice já de pacientes já atendidos já é enorme, mas parece que é algo de interesse também da própria empresa farmacêutica. Como funciona isso daí? O que vai mudar em relação a isso? Olha, Fernando, hepatite C é um caso de sucesso. Uma doença que foi descoberta, embora existisse, mas foi descoberta em 89, no Brasil começou a ser triada no banco de sangue em 93, e eu quero dizer para você que tem mais de 40 anos de idade ou em qualquer idade que faça o exame de hepatite C, porque é uma doença sem sintomas. Bom, nesse curto período entre descoberta, início de testagem e maturação da assistência, foram descobertos medicamentos que têm cura em 98% dos casos. De cada 100 pacientes que a gente trata, 98 são curados. Em um curto espaço de tempo, 12 semanas em média de tratamento e sem efeitos colaterais. Ora, se a gente tem um remédio quase que perfeito, sem efeito colateral, com cura, só falta prover acesso. E é isso que a gente está conseguindo fazer desde 2015, e Santos teve uma participação muito especial nisso, com o Arthur Quioro, que era ministro da saúde, com o Fábio Mesquita, que tem a sua ligação histórica com a cidade, eu mesmo, que sou e fui consultor muito ativo nessa época, o Grupo Esperança, que é um ONG de história e outro das ONGs, a gente construiu uma política que trouxe o preço desses remédios, que era em torno de 80 mil, 100 mil dólares, pra hoje a gente está falando em torno de 4 mil dólares do tratamento e já tem, com genéricos, tratamento a 120, 150 dólares. Então, o grande desafio da hepatite C hoje é acesso ao medicamento, acesso ao diagnóstico, o Brasil, lamentavelmente, perdeu uma oportunidade no passado, porque muita gente não foi diagnosticada em tempo e acabou evoluindo a óbito por causas naturais ou por decorrer da hepatite, mas todo mundo que for diagnosticado com a hepatite C no Brasil vai ter assegurado o tratamento a partir de 2018. Isso já é feito em grande parte, tanto que a gente tratou a maioria dos pacientes, já restou muito pouco realmente dos pacientes graves a serem tratados, mas isso vai ser assegurado. E no mundo como um todo, com a meta da Organização Mundial da Saúde para até 2030 eliminar a hepatite C como um problema da saúde pública. Veja que história bonita. É um ciclo que a gente fecha e eu imagino que no Brasil a gente consiga isso ainda antes, até 2024, 2025, a gente deve eliminar a hepatite C como um problema da saúde pública. Como algo que aconteceu, por exemplo, na AIDS, mas assim, é uma doença que ainda está aí e muita gente ainda não vivenciou a era da AIDS, especialmente nos anos 80, nos anos 90. Preocupa também essa questão da AIDS, especialmente entre jovens e as pessoas mais velhas? Preocupa, Fernando. Ainda permanece essa preocupação? Eu falo principalmente para você jovem, que não viveu o que era o HIV no começo, não viu as pessoas com muita doença. Tem que se cuidar, é uma doença hoje que não tem cura, mas ela tem um tratamento altamente efetivo e que a gente consegue manter os nossos pacientes clinicamente bem. Mas ainda tem uma série de desdobramentos e é um problema ainda com o qual a gente convive e que todo mundo tem que evitar. Lá no Caissarão, a gente vai discutir vacinação para adultos, HIV, hepatite, infecções hospitalares, arborviroses, e eu queria fazer um convite para você que é profissional de saúde para que vá na Associação Paulista de Medicina. Ele ocorre nos próximos dias, 10 e 11 de novembro. A inscrição é gratuita, já limitada, muita gente inscrita, mas se você tiver interesse, vai até lá, é possível ainda assistir alguma das aulas. Muito obrigado, é uma boa oportunidade, então, não só desse tema especificamente, a gente tem muito mais tempo para, muito mais assuntos para conversar também, mas a gente teve, certamente, outras oportunidades, o ex-vereador, ele também, médico, infectologista, Evaldo Sineslau, estará aqui, conversando também com os nossos internautas, em espaço importante, em mais um programa padrão regional. ou é um pouco pouco, mas a gente vai tentando também, talvez uma virosa, alguma coisa assim, uma mudança de tempo, nesse sentido, mas o que importa é que a gente está aqui sempre para destacar fatos e assuntos importantes da Baixada Santista. A gente agradece a sua presença e aí, para uma próxima oportunidade, que não vai faltar, a sonda até porque ano que vem é na eleitoral e aí a gente, alguma pretensão também? Eu estou no modo de espera. Standby, está de standby. Está que nem a TV ligada, fica em standby, mas tire da tomada porque a luz está cada vez mais cara, então tire porque é econômico. Então seja muito, muito obrigado. Obrigado, Fernando. E a gente volta com o próximo programa Panorama Regional na próxima semana. Até a todos, um ótimo dia. Panorama Regional